Olá pessoal da Rússia, aqui para o Contra Mestre Castor. Estarei aí em São Petersburgo, no dia 1, 2 e 3 de junho, para o evento Noites Brancas, do meu amigo Contra Mestre da Rússia. Então espero ver todos vocês aí, para a gente fazer um grande evento, jogar muita capoeira. Estou treinando aqui para chegar aí, pessoal. Valeu galera!